Amado Jesus, nosso advogado fiel, nosso advogado justo, mais inteligente de todos, esta manhã, advogue a nossa causa, entra na nossa peleja, aliás, nossa não, Senhor, a peleja que se levantou contra nós, mas Tu és o advogado das causas impossíveis, derrota os nossos inimigos, quebra o laço do passarinheiro, Ah, Senhor, enquanto eu oro, eu vejo raios de fogo descendo sobre a terra, eis que o Senhor responde a nossa oração esta manhã com fogo, como o Senhor respondeu Elias quando orou contra os profetas de Baal, hoje o Senhor tem chuva de fogo no céu, porque o Senhor se levanta pela nossa vida, Tu és o Deus dos exércitos, O Deus Todo-Poderoso que trabalha pela nossa vida, hoje é o dia que o Senhor ergue a sua bandeira ao nosso favor, Pai, nós abençoamos esta sexta-feira, nós abençoamos este mês, nós declaramos que somos vencedores em Ti, contigo nós saltaremos muralhas, nós venceremos batalhas, porque se o Senhor é conosco, nós somos maioria, abençoa teu povo, livra do mal, em nome de Jesus, amém.